Música Estamos muito ligados nessa região, que é uma região carente. E o mais importante hoje é a testagem. E nós estamos em plena campanha do Inverno Solidário. Já estamos distribuídas para todos os municípios. E aqui hoje nós levamos pessoalmente para essa comunidade aqui, para os quilombolas aqui dessa região. Música Esse aqui é o lindo quilombo Peropaba. Nós estamos no Vale do Ribeira, o Vale do Futuro. E hoje numa grande ação, entre várias secretarias, todos organizados com o Instituto Butantan, fazendo uma grande ação de testagem, numa ação complementar, recebendo cobertores novos do Programa Inverno Solidário, recebendo caixas de alimento e também itens de higiene e limpeza, de proteção para todas essas famílias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto